Já tentei adivinhar o que seria viver sem mim Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor Seguir a morrer de amor, não resistiria tanta dor O paraíso vem me abraçar Contigo eu renasci Regulho sem medo do teu mar Hoje vai brilhar Já é que o sol virá Tão pouco que o gigante Se me derrubou o meu dia Não amar, não viver, não dançar Não amar, não viver, não dançar Não amar, não viver, não dançar Se me derrubou o meu dia Eu não sei que eu sei o que você Fudindo o que você queria E caí de Deus Até não te fale Porque me aqueceu Não amar, não viver, não dançar Música